Música 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 E se levantam com furor, onde a mim Muitos vão dizer que não é mal O Deus é um riso, a paz Só tu, Senhor, és fiel a mim Tu és o mantenedor do meu ser Tu, Senhor, tu és fiel a mim Tu és o mantenedor do meu ser Tu, Senhor, és fiel a mim Tu és o mantenedor do meu ser Tu, Senhor, tu és fiel a mim Tu és o mantenedor do meu ser Amém 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 Um louco, um socorro, querida ao Teu Filho. Quem tem imagem, cantando o Teu Filho, por Teu Cristo Vem, Ele é saber. Tu, Senhor, és fiel a mim, Tu és o mantenedor do meu ser. Tu, Senhor, Tu és fiel a mim, Tu és o mantenedor do meu ser. Tu, Senhor, és fiel a mim, Tu és o mantenedor do meu ser. Tu, Senhor, és fiel a mim, Tu és o mantenedor do meu ser. Tu, Senhor, és fiel a mim, Tu és o mantenedor do meu ser. Tu, Senhor, és fiel a mim, Tu és o mantenedor do meu ser. Tu, Senhor, és fiel a mim, Tu és o mantenedor do meu ser. Tu, Senhor, és fiel a mim, Tu és o mantenedor do meu ser. Tu, Senhor, és fiel a mim, Tu és o mantenedor do meu ser. Tu, Senhor, és fiel a mim, Tu és o mantenedor do meu ser. Tu és o mantenedor do meu ser. Tu, Senhor, és fiel a mim, Tu és o mantenedor do meu ser. Tu, Senhor, és fiel a mim, Tu és o mantenedor do meu ser.